Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Confirmadíssimo pelo presidente Jair Bolsonaro, vai prorrogar mais duas parcelas do auxílio. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, na noite quinta-feira, 4 de junho, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele confirmou, junto com o Paulo Guedes, o valor de mais duas parcelas, a quarta e quinta parcela, do auxílio emergencial no valor de R$ 600. No entanto, ele deixou claro que o valor de R$ 600, impossível de ser pago, será então duas parcelas mais, quarta e quinta parcela, com valor menor que R$ 600. Veja o que ele disse para o Paulo Guedes. Já anunciei que vai ter, já acertei com o Paulo Guedes, a quarta e quinta parcela do auxílio emergencial. Vai ser menor do que os R$ 600, para ir exatamente partindo para o fim, disse Bolsonaro em uma transmissão semanal feita por suas redes sociais. Ou seja, ele já decretou o fim do auxílio emergencial após a quarta e após a quinta parcela. Será permanente o auxílio? Jamais. Ele já tem em sua vista, né? Que não terá mais que a quinta parcela. Uma porque saiu da própria fala do presidente, inclusive de Paulo Guedes, que o medo deles em manter o auxílio emergencial é o desemprego constante. Ou seja, qual é a preocupação deles? Que as pessoas se acomodem com o auxílio emergencial, misturando com o Bolsa Família e outros mais. E aí sim, eles param de trabalhar porque vai ter o auxílio permanente. Então, está descartado por eles o auxílio emergencial permanente. Eles mesmos falam, vamos de novo a frase, Olha bem o que ele fala, partindo para o fim. Ou seja, quarta e quinta parcela e aí sim, acaba o auxílio emergencial segundo as palavras, notas dadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, já foram pagas duas parcelas do auxílio. A primeira e segunda parcela. A terceira ainda não tem data exata de quando será feito. Eles ainda estão vendo a data exata dos espaçamentos para poder fazer o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Ele fez mais um comentário informando que vai acabar com o auxílio. Veja. Mas disse que a ajuda vai deixar de existir e fez nova defesa da volta do comércio. Dizendo que não houve uma maior perda dos empregos no país graças às medidas econômicas tomadas pela equipe de Guedes e chanceladas pelo governo. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, pediu que a prorrogação do auxílio emergencial seja discutida em conjunto com a equipe econômica e que o governo se posicione oficialmente sobre o assunto. Portanto, está aí para vocês a nota do presidente Jair Bolsonaro confirmando duas parcelas do auxílio emergencial e o fim do auxílio logo, logo após a quinta parcela. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós estamos aqui de olho em todas as notas referentes ao auxílio emergencial. Também, no nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.